Olá gente, estamos com mais uma receita aqui, tá? A pedidos, tá bom? Então, cada pedidos inusitados e a gente acaba aprendendo também, tá? Me pediram pra ver se eu conseguia fazer um detergente com a fragrância de tangerina, né? E que não usasse sabão caseiro com soda. Também me pediram pra fazer, novamente, eu já tenho até no canal, um sabão líquido, que não leve soda, ou seja, e que não seja com sabão caseiro. Então, eu vou fazer todas essas receitas essa semana, tá? E no final do vídeo eu vou estar colocando o nomezinho da pessoa, pra não estar expondo, tá? Então, eu vou tentar agora fazer o detergente. Vamos ver se a gente vai conseguir, tá bom? Então, eu vou lá bater as folhas, né? Pra poder fazer da tangerina. Infelizmente, essa folha aí, essa tangerina pequenininha aí, é porque tá sendo feito obra aqui ao lado. E, graças a Deus, né? Tem um pezinho de tangerina, que ainda tá... Então, pra não jogar fora, eu falei, vou aproveitar, vou pegar. Tá bom, gente? Já volto já, já. Bom, gente, vamos dar início. Tá? Enquanto isso, eu vou falando com vocês sobre as propriedades da folha de tangerina. Eu tava estudando essa madrugada. Vou colocar aqui agora, gente. Eu bati no liquidificador, tá? Na quantidade de folha. E também botei uma tangerina. Pra ver se pega bem o aroma. Porque eu não tenho fragrância. A pessoa queria que eu bote essa fragrância, mas eu não tenho. Tá? E não coloquei muita água. Porque eu fiz o sabão de folha de mamão. E nas notificações, algumas pessoas que já conhecem, são mais... Sabe? Acho que eu, né? Disseram que eu coloquei muita água. Então, eu resolvi não colocar muita água. Tá? De 100 a 200. Eu vou colocar corretamente. E aqui, ó. Ainda ficou um pedacinho. Depois, se for preciso, a gente vai dar uma peneirada, tá? Não se preocupem. Porque a gente dá uma peneirada. Sabe que a gente vai aprendendo. A gente vai fazendo junto. Eu não escondo nada. Se eu erro, eu falo. Tá certo assim? Aí, o que que eu vou fazer? Olha. Eu... 50... Só. Só 50 gramas de soda cáustica. Não vou mexer com a colher de alumínio, porque não pode. Se eu ver que é necessário, eu já tô com a água aqui, já. E vou ver se dissolve. Se não dissolveu, eu vou acrescentar água. Tá? Ó. Subindo a fumacinha, então tá dissolvendo. Então, eu descobri até que a folha da tangerina, o chazinho faz bem pra quem é diabético, como eu. Pra nossa pele também, é muito bom. Então, eu pesquisando, já fiz até algumas receitas ali, já verifiquei que eu posso fazer. Daqui um dia eu vou ter que fazer outro canal, porque o meu canal é de tudo um pouco, mas... Eu não consigo fazer outra parte. O crochê, eu não consigo fazer o crochê. Eu não consigo fazer... Os temperos que eu tenho pra fazer. Entendeu? Então, eu vou ter que fazer um de culinária e um de sabão. Porque tem sempre pessoas novas entrando, graças a Deus. E elas querem que a gente faça, às vezes, a mesma receita que a gente fez lá no início do canal. E a gente tem que atender, né? Com certeza. A gente tem que atender. Eu faço com prazer. Então, talvez... Não tô dizendo que vou fazer. Talvez eu tenha. Aqui, fazer um outro. Ó, gente. Já dissolveu. Tá? Como eu disse, esses calocinhos ficaram aqui. O meu amigo Luiz também me disse que era pra reduzir. Né, Luiz? Então, vamos lá, gente. Coloquei 50 gramas de soda, 100 ml de água com algumas folhas de tangerina e uma tangerina pequena. Tá certo? Eu vou colocar 250 gramas de óleo. Eu vou colocar 250 gramas de óleo. 250 gramas de óleo. Porque sempre fica um pouquinho a mais. E eu depois vou querer mostrar pra vocês também as receitas que eu fiz esses dias e deu errado. Eu quero mostrar pra vocês, pra vocês me ensinarem. Tá bom? Eu vou só pegar o óleo aqui. Então, gente. Vou colocar aqui, tá? O óleo. Aqui tem 300, mas eu vou ver como é que vai ficar aqui. Porque ela não tem problema se a gente colocar depois mal. Vou deixar aqui um pouquinho. E vou mexendo. Deveria ter colocado uma bacia menor, mas só que a minha bacia menor, Cabe certinho, 4 litros. Então, eu fiquei com medo de passar demais. Aí eu... Resolvi fazer aqui mesmo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse vídeo direto. Pra não demorar muito. Eu não amornei o meu óleo. Não amornei por causa da soda. Fica muito quente. Fica muito quente mesmo. E aqui no rio já está... Um absurdo de quente. Tá? Então, você pode bater aqui 3 minutos. 4 minutos. 4. Vocês estão vendo aqui o pedaço, como eu já disse. Depois a gente penela, tá? Estou repetindo pra poder ver. Eu estou aqui com 2 litros de água fervente. Por que você não colocou antes, Andréia? Então, a gente tem sempre que estar modificando. Tem que estar aprendendo. E como eu disse a vocês, tem pessoas experientes que mandam pra mim dicas. E eu não me incomodo, não. Até mesmo seguidoras que já estão acostumadas a fazer mais tempo, né? Elas mandam. Mas eu vou colocar... Eu não vou seguir essa seguidora, não. Ela manda botar 2 litros. A gente tá... E aí E vou mexendo devagar, gente. Sabe por que tá subindo o cheiro, gente? Tá com cheiro de amônia, parece que eu coloquei amônia aqui. Eu vou continuar mexendo aqui, tá? Vou colocar bem devagar. Agora, gente, a gente pode colocar aqui o etanol, aquele que eu tenho medo, né? Ou de mercado, tá? Se você estiver em casa, colocar bem devagar. O etanol, a gente sabe que às vezes cria um bolozinho. Então, como eu disse, eu já tenho, né? Dois litros de água aqui. Eu vou colocar devagar. Tem 100 ml aqui. Eu tava falando com vocês que eu tava sentindo o cheiro de amônia. Mas eu não botei amônia aqui. Sempre batendo, tá, gente? Aquela batidinha ritmada. Tá, gente? Então, você pega o mixer e dou uma batidinha aqui. E eu também deixei ele bicarbonato. Porque eu gosto muito de trabalhar com bicarbonato. E como é a primeira vez que eu tô fazendo, E depois nós vamos deixar descansar. Nós ainda vamos colocar água. Não terminou aqui não, tá? Pode deixar que eu não vou ficar aqui. Mostrando que vocês eu mexendo, 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 não. Por isso que eu tô sempre dando uma paradinha no vídeo. Eu vou pegar o mixer rapidinho. E vou dar uma batidinha muito lenta. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Misturada legal, tá? O que eu pretendo fazer? Eu vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato. Só que eu vou dissolver ele em água, tá? Porque a minha água, vocês vendo, ainda tá aqui, ó. Ai, Andréia, você é doida, eu botando esse copo. Pois é, né? Eu faço loucura. Ó, ó, tá fervendo, ó, tá fervendo. Ó, tá fervendo, tá vendo? Botei um pouquinho, gente, vou colocando uns pouquinhos, tá? Ó, tá fervendo. 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 E vamos terminar de colocar o bicarbonato. E aquela colher, gente, ela nem chega a ser de sopa, ela é de sobremesa, na verdade, tá? E agora nós vamos deixar descansar, vou mandar umas três, de três, eu falo três, gente, mas vocês sabem, porque eu saio, esqueço, tá? Eu tenho que sair agora, porque eu já disse que eu sou revendedora de cosméticos também, então tem que fazer uma cobrança. Eu vou lá rapidinho. E volta, a gente vai ver como é que vai ficar o nosso detergente de tangerina, ou de polha de tangerina, porque eu coloquei uma tangerina, muito pequena. E eu fui dando uma passadinha com a peneira aqui, ó, pra ver se tinha, tá? Se vocês tiverem essa peleira, a gente vai deixar aqui, pra ver se ele vai engrossar, pra ver se ele não vai engrossar, porque a gente pode fazer a salmoura, eu ainda tenho a pretensão de acrescentar o ingrediente, vocês sabem que eu fiz ali a receita, mas sempre dá um xilique em mim assim, e eu modifico na hora, tá certo? Então nós vamos parar por aqui, vamos deixar descansar, e quando, em mais ou menos 3 horas, a gente volta. Então lá, gente, estamos de volta, com o nosso detergente de folha de tangerina, que nós íamos deixar descansar, e como eu disse, eu ainda ia colocar mais alguns ingredientes, ou algum ingrediente, ou somente um, vou peneirar, um vez que num cofinho, até agora, a espessura dele não tá aquela que a gente gosta, certo? aqui, a gente pode acrescentar um detergente, a gente pode acrescentar mais picarbonato, e a gente pode acrescentar, vamos lá, gente, vamos colocar o lauril, aqui, vamos lá, gente, 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 vamos lá, gente E vamos fazer logo o teste. Vou botar uma nova água aqui. Tá? Vou passar uma água aqui no postozinho. Pra que vocês vejam. Que ele limpa, porém ele não estava fazendo espuma. Tá? Não estava fazendo espuma. Então agora nós vamos pegar aqui e ver se ele já está fazendo espuma. Agora sim. Agora sim. Então o que estava faltando era o laurice, tá gente? A gente não precisava nem colocar aquele detergente. Porque o que estava faltando era o lauril. Certo? Então está aí o detergente. De folha de tangerina. Caseiro. O fato que ficou igual aquele sabão, né? Tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. Ou tudo pra dar errado deu certo. Mas esse é seu contrário. Tá? Então está aqui, gente. Limpou. O que estava faltando era o lauril. Limpou. Tá? Limpinho. Vou aqui, ó, de novo. Fazer o testezinho. Ó. Agora está fazendo espuma até demais. Pode ter certeza que eu não vou cortar nada, gente. Eu vou colocar o vídeo dessa forma mesmo. Tá? Certo? Então, o nosso detergente está pronto. Vou tirar uma foto. Ou eu posso tirar aqui a tampinha agora. E colocar dentro, aqui dentro. Mas é pra uso caseiro. Ah, André, que benefício tem? Quando eu comecei o vídeo, falei sobre o benefício da tangerina. Pra quem tem diabetes, você vai falar assim. Ah, mas eu não vou beber o detergente. Não, não vai beber. Ele também traz benefícios pra pele, tá? Então, você usando, consequentemente, é como se fosse uma glicerina. Pra suas mãos. Tá certo? E também foi a pedidos. Eu não tenho o hábito de fazer assim. É... De frutas. Viu que eu fiz o de mamão porque me pediram, tá? Mas eu fiz. É importante que eu cumpri com a promessa que eu fiz. Pode deixar que eu vou fazer pra você. Eu quebrei um pouquinho a cabeça. Mas não deixei de fazer. Então, agora, se ela... Ah, será que consegue? Bom, nós conseguimos aqui. Nós fizemos. Não usamos muita soda. Só 50 gramas de soda. Só 200 ml de óleo. Só 200 ml de óleo que nós usamos, tá? E... 3 litros de água. Muito pouco. O sumo foi só com 100 ml de água. Com algumas folhas de tangerina. Então, tá aí o teu... O seu detergente, tá? O aroma... É de tangerina. Então, tá pronto. Tá certo? Agora eu vou fazer uma outra receita que me pediram. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.